E a história continua, mais um técnico sai do Flamengo. Fala nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal TudoPeloFlamengo. Você que tá chegando aí e ainda não é inscrito, vem aqui embaixo, botão vermelho, clica nele, porque eu já estou aqui em Brasília, vocês estão vendo aqui, ó, o Mané Garrincha aqui atrás, já tô no hotel, que o Flamengo vai ficar concentrado no B-Hotel. E vou trazer pra vocês todas as informações, tudo que vocês precisam saber, o que tá acontecendo no Clube de Regatas do Flamengo e muito mais. Mas se inscreve, aciona o sino da notificação, compartilha aí também nas suas redes sociais, é sempre muito importante, e também nos seus grupos de WhatsApp. Deixe seu like, porque o seu like, ele ajuda muito o crescimento do nosso canal. Vou falar sobre isso, sobre essa questão de mais um técnico que deixa o Flamengo, mais um profissional que deixa o nosso Mengão. Vou falar sobre o jogo de amanhã também, reforços que o Flamengo pode ter, baixas que o Flamengo pode ter também, um contrato assinado de 50 milhões de euros. Tem muita coisa pra gente poder falar, tem a situação aí do técnico Paulo Souza, tem muita coisa, então fica com a gente até o final. Bom, antes, deixa eu falar pra você o seguinte, o Flamengo chega por aqui, no B-Hotel, por volta das 6 horas da noite, a gente vai fazer essa cobertura pra vocês, daqui direto da concentração do Flamengo, da chegada do Mengão, e tudo que acontece, tudo que rola no mais querido do mundo. Bom, vamos falar então sobre, começar falando sobre o jogo de amanhã. É um jogo muito importante pro Flamengo, é um jogo muito importante pro técnico Paulo Souza, é um jogo muito importante pra todas as situações, ambições, tudo, e pra todo mundo, né? O Flamengo pode ter, provavelmente na lista de relacionados, que deve estar saindo daqui a pouco, isso porque o Flamengo embarca pra cá daqui a pouco, o Flamengo deve ter na lista de relacionados a volta do Marinho e também do Léo Peleira, que vão ficar à disposição do técnico Paulo Souza. Já o Pedro e o Pablo ficaram fazendo apenas exercícios na academia, e são dúvidas para o clássico. Pedro, lembrando que o Pedro se queixou de dores aí, depois do jogo na... incômodo, né? Dores não, incômodo, depois do jogo na Argentina, e o... pode ficar fora desse jogo contra o Botafogo aí, pra poder voltar 100%. Rodrigo Caio vive a expectativa de ser relacionado pra jogar após 5 meses, é outro que pode estar aí voltando, é outro que pode estar tendo oportunidade. Já Mateuzinho tem o retorno, esse sim, tem o retorno improvável pra partida de amanhã. Então é isso, pra vocês ficarem ligados aí à situação do departamento médico, Marinho, que teve uma fratura, né? Uma fissura na costela, já treina com o grupo já e pode ficar à disposição. E o Léo Peleira, que é um zagueiro aí, que o técnico Paulo Souza tá tendo muitos problemas com relação a zagueiro, e a gente espera aí que o Léo Peleira esteja de volta. Eu sei que muita gente não gosta do Léo Peleira, mas é um jogador da função, né? É um jogador aí de ofício, é um zagueiro de ofício, e a gente é sempre bom ter jogadores assim, por mais que muita gente não goste deles. Bom, falando ainda sobre o jogo de amanhã, o Gabigol nunca perdeu para o Flamengo, nunca perdeu para o Botafogo jogando pelo Flamengo. Então é um tabu aí, mais um aí, tabu que tem aí pro Flamengo poder segurar, pro Flamengo poder fazer a partida, vencer. Mais uma motivação, a gente sabe que o Gabigol gosta muito, gosta muito dessa situação de tabu, de recorde, de números. Então o Gabigol, desde que chegou ao Flamengo, nunca perdeu para o Botafogo. Bom, vamos falar aí sobre a situação aí do técnico Paulo Souza. Isso porque o técnico Paulo Souza passou esses últimos dias, passou por uma situação inusitada, a torcida pressionando, pedindo a saída, o técnico Jorge Jesus também falando um monte de coisa, o técnico Jorge Jesus inclusive que antecipou o seu retorno para Portugal. e o GE trouxe uma informação de que o técnico Paulo Souza, apesar disso tudo que está acontecendo, ele se mantém reservado e confiante. O perfil do Paulo Souza no Flamengo é esse, confiante no seu trabalho, reservado, trabalhando cada vez mais. Lembrando que o GE traz aqui que o técnico convive com a sombra do Jorge Jesus, que diz querer voltar ao Flamengo. mais a segurança que demonstra em si, desde a época de atleta, marca a sua trajetória no futebol. Então o técnico Paulo Souza aí, confiante no trabalho, confiante que as coisas vão acontecer, confiante que as coisas vão mudar, e ele tem essa oportunidade amanhã diante do Botafogo. Mas e você, torcedor rubro-negro, que acompanha o nosso trabalho aqui no canal Tudo Pelo Flamengo? Você está confiante no trabalho do técnico Paulo Souza? Você acha que ele vai conseguir dar a volta por cima? Você acha que ele vai conseguir fazer esse time jogar o futebol, melhorar o que tiver que ser melhorado? Comenta aí embaixo, seu comentário, vocês sabem, é sempre muito importante. O jornalista Guilherme Xavier, ele trouxe umas aspas do Paulo Madeira, que é ex-companheiro do técnico Paulo Souza, e ele falou o seguinte, o Paulo Madeira, que jogou com o técnico Paulo Souza, hoje eu vejo o Paulo uma pessoa alegre até agora no Brasil. Vejo o Instagram dele e acho que percebeu que realmente tem que haver essa relação com as pessoas. Dando tempo, ele vai fazer um trabalho fantástico. Então aí o Paulo Madeira falando que precisa dar tempo ao técnico Paulo Souza. E a torcida sabe que a torcida do Flamengo não é paciente com essa situação de tempo, mas é isso, um companheiro que jogou com ele, falando que ele precisa de tempo. Bom, vamos falar então agora sobre um contrato assinado do time profissional. A gente está falando aí do lateral esquerdo, o Pietro, menino de 16 anos, com passagens pelas divisões de base do Cruzeiro e também pela seleção brasileira. o Pietro assinou um contrato com o Flamengo no valor de 50 milhões de euros. E o contrato vai até o final de 2025. O Pietro aí então, que está muito feliz com essa oportunidade, e ele está desde o início da temporada no Flamengo, ele assinou esse primeiro contrato profissional com o Rubro Negro nesta semana. O vínculo do jogador é válido até 2025 e tem multa rescisória estipulada em 50 milhões de euros. Cerca de 267 milhões na cotação atual. E o Pietro falou sobre essa assinatura, o primeiro contrato profissional dele. O Pietro falou o seguinte, minhas expectativas para este ano são as melhores possíveis. Vou trabalhar ainda mais forte nos treinamentos, nos jogos, ainda mais concentrado para conseguir aumentar o meu desempenho, pois eu sei que só assim eu consigo evoluir. E é assim que lá na frente eu vou colher os frutos com a minha dedicação e foco, comentou aí o jovem. Então a gente deseja boa sorte aí ao Pietro, ele que teve o seu primeiro contrato lateral esquerdo. O Flamengo aí consegue sempre revelar ótimos laterais esquerdo. Bom, vamos falar então sobre a questão de mais um técnico que sai do Flamengo. Mais um profissional que o Flamengo perde. Trata-se de Fábio Matias. Ele que era técnico do Internacional. O Fábio Matias foi campeão da Copinha do ano passado pelo Internacional. Veio para o Flamengo para assumir o sub-20 do Flamengo. E agora está indo para o Bragantino. O Flamengo então está perdendo o técnico Fábio Matias, que tem pretensões aí de treinar um time profissional. Ele treinou dois jogos o time profissional. Ficou à frente do comando do Flamengo. E cara, vou te falar, o Fábio Matias é uma pessoa espetacular. Eu torço muito pelo sucesso dele. Eu torço muito para que ele alcance os objetivos dele, porque eu tive a oportunidade de entrevistar o Fábio Matias. É um cara muito trabalhador. E o Flamengo divulgou um vídeo ontem. Um vídeo ontem com ele falando com os jogadores. E deu para perceber o carinho dos jogadores com o Fábio Matias. Então assim, cara, independente de qualquer coisa, uma boa sorte aí para o técnico Fábio Matias. Mas o Flamengo tem que... Não tinha espaço para ele, né? Mas o Flamengo tinha que ter segurado um pouco aí o Fábio Matias, ter dado um jeitinho aí de valorizar um pouco mais as pretensões. Lembrando, ele está indo para o Bragantino, não por questão de financeira, mas sim pelo projeto que o Bragantino está oferecendo para ele. Por exemplo, lá no Bragantino ele vai atuar no Sub-23 inicialmente, pensando no time profissional mais à frente. Já no Flamengo, o Flamengo não tem essa questão de Sub-23, vai do Sub-20 direto para o profissional. Então, o Fábio aí aproveitando essa oportunidade que ele está tendo e indo para o Bragantino. É claro que eu vou perguntar para você o que você acha. O que você acha? O técnico Fábio Matias, inclusive, estava sendo cogitado para assumir a Seleção Sub-20 brasileira. Então, é um técnico muito bom, é um técnico que muitos clubes querem, o Flamengo tinha e acabou perdendo aí para o Bragantino. Comenta, comenta bastante aí o que vocês acham sobre essa situação. Bom, então é isso. Essas são as informações que eu tenho aqui. E, como eu falei para vocês, eu estou aqui já em Brasília, no hotel, na concentração do Flamengo. Aqui atrás, vocês estão vendo aqui, o visual é muito maneiro aqui, o terraço do hotel, o visual é muito maneiro. E é bem pertinho do Mané Garrincha, onde o Flamengo enfrenta amanhã o Botafogo. E a gente vai estar lá para cobrir esse jogo, a gente vai estar lá para trazer todas as informações para vocês. É por isso que a gente pede para vocês se inscreverem no canal, botão vermelho aqui embaixo, clica nele e se inscreve. É de graça, a gente acabou de chegar aqui em Brasília, está só começando essa cobertura para vocês. Mais tarde, a gente vai trazer todas as informações da chegada do Flamengo aqui. Então é isso. Se inscreve, aciona o sino da notificação. Muito importante para você receber os nossos vídeos, as nossas lives, tudo o que a gente fizer, sempre em primeira mão. Além disso, compartilha nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp que ajuda. Deixe o seu like. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado. Saudações, rubro-negros. Obrigado. 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 Obrigado.